Olá rapaziada, sou eu Gordin BC e hoje vou começar mais um vídeo, que irado mano, esse vídeo comecei do nada, vocês viram no vídeo anterior que minha mulher viajou e hoje é o primeiro dia que eu tô dormindo aqui no apartamento novo, são mais ou menos mais uma hora e meia da madrugada e eu escutei barulho, passo mano, cara tá tudo escuro, vou abrir a luz aqui, banheiro, não tem nada, o pior disso tudo cara, aqui ó, a luz aqui ó, não tem luz, tô cagado de medo mano, cagado de medo, na cozinha também não tem nada e vocês sabem que, cara, tô muito cagado, é, sabe quando anda assim ó, fica andando, fica a coisa andando, ah não, eu vou ter que inventar alguma coisa pro boto, pra mim ir lá pra casa dele mano, vou inventar que aconteceu alguma coisa, cara, muito estranho, muito sinistro, ó, tô cagado de medo, vocês já ficaram a noite, em um lugar assim, que faz barulho mano, é muito ruim, e que eu, ó, aquela foto ali, eu tenho medo, caramba, vou ligar todas as luzes, pra mim ter coragem, porque eu desliguei né, agora vou tentar ligar, vou ligar essa aqui, ó, vou ligar essa aqui também, daqui da sala, vou ligar, vou ligar tudo, é sério Tropini, é sério, olha que horas são, 1h39, tô acordado até agora, por quê? Porque eu escutei barulho, eu tava no celular, e eu fiquei com muito medo mano, eu não gosto de dormir só, tá louco? amanhã, cedo, eu tô, indo lá pra casa do boto, não vão falar pra ele, não vão, é, caminho que aguentar, por favor, por favor, eu preciso ir pra lá, preciso dormir lá, eu vou inventar alguma história pra ele, pra mim poder ir pra lá, cara, mas a Pri sabe que a Vivi foi viajar, mas o boto não, não, porque ele tá sem tempo, de, sem tempo né, agora não vou conseguir dormir, ainda bem que, que tem, guarda ali, qualquer coisa sai correndo, e, ó, tudo escuro, tudo escuro, olha, deixa eu ver, deixa eu ver se o boto chegou, ó, ó, o boto não chegou ainda, Tropini, ó, ele tá, trabalhando ainda, não sei se o carro dele ainda não tá ali, cara, muito sinistro, eu vou, amanhã eu vou ter uma conversa com o boto, tipo, eu não sei se ele vai me deixar morar lá, se eu falar de boa, ele vai, mas eu vou falar pra ele que eu fui despejado, alguma coisa assim, pra mim poder, e agora eu não vou conseguir dormir, você tá doido, caramba, vou ligar pra Vivi aqui, vou ligar pra Vivi, pra minha mulher, deixa eu achar no mundo dela, cara, vocês pensam que vocês, assim, vocês ficarem sozinhos, assim, é muito ruim, já deixa like, já se inscreve no canal, aquele que não é inscrito, vamos bater essa meta de 11 mil, mano, logo, não aguento, tô ligando aqui pra Vivi aqui, cara, nem vou ligar pro boto agora, que o boto, deve tá ocupado ainda, ouvi? Oi? Tava dormindo? Não, tô acordada. Eu cochilei, acordei aqui, eu tô filmando aqui um vídeo, que eu vi um bocado de coisa, de panela, passos, assim, agora tô assustado. Viu? Aham, agora tô assustado, ele tava, eu tava deitado com a luz apagada, e agora eu liguei todas as luzes, não vou conseguir dormir, tropinha, tô gravando um vídeo aqui até. Sério? Sério? Foi tudo por aí, e tem um quadro, vocês viram o quadro lá, né, tropinha? Fiquei com medo daquele quadro lá, tem um quadro lá no quarto lá de uma criança, sei lá. Tem um quadro. Entendi. Tem um quadro lá no quarto, fiquei com medo. Ah, mas tem um quadro lá mesmo. Ó, tem gente falando ali, ó, tá ouvindo? Ó, vocês tão ouvindo também? Tá, mas eu tô com medo, toda hora a gente passando, passando, falando, vozes, essas coisas. Liga lá. Hã? Meu, liga lá pra portaria. Será? Sim, liga pra portaria pra ver, verificar. Não deixe. Ó, de novo, barulho. Deixa eu ver. Eu já fui tudo por aí, já. Ó. Não tô escutando. De novo, muito barulho. Mas é em casa? Tenho certeza. Acho que eu vou lá na portaria. Ó, amanhã eu vou inventar alguma coisa pro boto pra mim ir dormir lá. Sim. Vou ter que fazer isso, tropinha. Inventar alguma coisa pro boto pra dormir lá. Só que se eu falar alguma coisa assim de... Que aconteceu aí, não vai acreditar. Eu tenho que falar alguma coisa lá pra ele. Vou ter que... Tá com medo ou não chora? Eu vou ter que mentir pra ele. Vai lá na portaria. Eu vou ficar lá com o porteiro, então. Vai lá, fica falando comigo. Tá, vou... Eu tô fazendo um vídeo aqui. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Cara... É sério, mano? Pera aí que eu vou lá na portaria. Vou lá na portaria. Vai lá, vai lá. Cara, eu vou lá na portaria. E eu vou... Eu já deixei tudo ligado a luz. Eu vou lá na portaria. E assim que eu... Vou finalizar o vídeo logo por aqui. Porque amanhã cedo eu vou ir lá com o boto. E vou inventar alguma história pra ele. Não vão falar nada pra ele, por favor. Por quê? Porque ele tem que acreditar em mim. E eu vou... Vou falar que eu fui despejado. Alguma coisa assim, mano. Tá louco? Tá bom? Finalizar o vídeo por aqui. Irado, mano. E aí E aí